Gente, Todd tá pondo respeito na casa. Todd tá comendo o ossinho. Ah, é o ossinho de pé de porco. Pode comer, viu, gente? Posse galinha, não. Ó, levou o ossinho dele. Vai embora, né, meu filho? Sua casinha. Ó, olha o filhotinho. Lá, isso é bobo, não. Eles colocam dentro da casinha, não, que é saca da mosquita. Ó, e a Maria, não é bobo, não. Não levou pra casinha, não. Ó, Rex, Magali e Lara. Todo mundo comendo. Ô, Dó, só a mamãe que não. Que judiação, gente. Viu vídeo, gente. Vê se eu acho um rossinho de ser, viu, Magali? Viu? Viu riqueza? Ô, riqueza ficou pobre, Maria. Riqueza ficou pobre, ela não ganhou osso, não. Tem um ossinho aí pra ela, não? Ó, Dó. Ela tá lá, só rindo. O filhotinho aqui comendo. Então, continuar avisando. Vê como é que os povos fazem a couve, mas pra forma de ouçoada. Você sabe que nós temos que fazer as coisas mais padronizadas, do jeito que o povo gosta, né? Eu vi no restaurante de couve passar. É, meu filho. Nosso banheiro é cruz. Chegou a mamãe, querendo, gente. Dá a mamãe. Dá a mamãe, ela que criou vocês. Mas eu tenho certeza que se você perguntar assim, vai pro refogado, a refogada ganha. A refogada vai ganhar. Dá a mamãe, gente. Ou sim. Porque a couve.